Fala galera, bom, essa música ela não está no tom original, ela está no tom facilitado Normalmente eu coloco meio tom acima ou meio tom abaixo ou procuro uma tonalidade mais próxima ali Onde os acordes ficam mais fáceis para quem está aprendendo a tocar, beleza? Segue aí, falou, valeu! 1, 2, 3 e vai! 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 1, 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 2, 3 e vai! 1, 4 e vai! 1, 3 e vai! 1, 3 e vai! 1, 3 e vai! Sinto reino, sinto reino, sinto reino. Sinto reino.